Oi gente, Ricardo Alencar da Escola Aprender e a gente está fazendo uma série de exercícios agora sobre MMC e MDC. A gente vai fazer alguns exercícios interessantes, eu espero que você consiga tirar suas dúvidas se ainda não entendeu o processo. Eu vou utilizar formas diferentes de extrair, de calcular o MMC e o MDC, para você também escolher a forma melhor que você acha interessante. Bom, então esse exercício a gente tem que interpretar quando a gente vai precisar do MMC ou do MDC para cálculos bem simples, na verdade. Então, um exemplo aqui, três ciclistas percorrem um circuito, saindo todos ao mesmo tempo, do mesmo ponto e com o mesmo sentido. O primeiro faz o percurso em 40 segundos, guarda essa informação. O segundo faz o percurso com 36 segundos, a gente também guarda essa informação. E o terceiro também faz em 30 segundos. Com base nessas informações, depois de quanto tempo os três ciclistas vão se encontrar no ponto de partida pela primeira vez. E quantas voltas terá dado o primeiro, o segundo e o terceiro ciclista, respectivamente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Olha só, gente, eu dou uma dica para vocês. Sempre, se puder, desenha. Desenha para você entender o que está acontecendo. Vamos imaginar aqui que aqui é o ponto de partida. Então, eu tenho o ciclista A, o ciclista B e o ciclista C. O ciclista A, ele leva 40 segundos, tá? O ciclista A leva 40 segundos, então ele leva 40 segundos. A A leva 40 segundos, então a cada 40 segundos ele dá uma volta. O ciclista B, ele leva 36 segundos. 36 segundos. E o ciclista C leva 30 segundos. O que significa isso? Aqui, 40 segundos, uma volta. 80 segundos, duas voltas. 120 segundos, três voltas. E assim vai. Um é 36 segundos, uma volta. 72 segundos, duas voltas. E assim vai. O outro é 30 segundos, uma volta. 60 segundos, uma volta. Gente, o que eu estou vendo aqui? Eu estou observando os múltiplos, tá? Eu estou observando os múltiplos. O múltiplo de 40, porque a cada 40 segundos ele vai dar uma volta. O múltiplo de 36, porque a cada 36 segundos ele vai dar uma volta. E o múltiplo de 30, porque a cada 30 segundos ele vai dar a volta. Então, se eles começam a andar, é claro que vão se desencontrar. Mas em algum momento lá na frente, no múltiplo entre eles, eles se encontram novamente. Ou seja, em múltiplos comuns. Eles vão se encontrar nos seus múltiplos comuns. No menor múltiplo, no múltiplo comum seguinte, no outro múltiplo comum. Então, a cada múltiplo eles se encontram. Faça agora, né? Por quê? Basta eu calcular o menor múltiplo comum entre 40, 36 e 30, pra eu saber quando eles se encontram pela primeira vez. E se eu quiser saber quando eles se encontram pela segunda vez, é só multiplicar por 2. E se eu quiser saber quantas, multiplica por 3, porque é a terceira vez que eu vou se encontrar. Facinho, né? Bom, vamos fazer aqui a técnica que eu acho mais rápida, que é a técnica da fatoração conjunta, né? 40, 36 e 30. Vamos pegar os números primos, testando, né? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, assim vai. Começa por quem? Pelo 2, né? Por que pelo 2? Porque o 2 é o primeiro primo e todos eles são pares. Tranquilo. 40 dividido por 2 dá 20. 36 dividido por 2 dá 18. 30 dividido por 2 dá 15. Dá pra dividir ainda por 2? Sim, ó. Tem o 20 e o 18. Então, o 2 aqui. 20 por 2 dá 10. 18 por 2 dá 9. 15 não divide, repete. Ainda tem o 10 aqui pra fazer essa divisão, né? 10 por 2 dá 5. 9 não divide por 2, exato. Então, repete. 15 não divide por 2, exato. Então, repete. Tá? Então, o próximo aqui. O próximo da lista é o 3. Tem algum que divide por 3 aqui? Tem. É o 9. Então, vamos colocar o 3 aqui. 5 não divide por 3, exato. Repete. 9 por 3 dá 3. 15 por 3 também divide, dá 5. Legal? Ainda tem o 3 aqui pra dividir. Vamos usar o 3. O 5 repete. 3 dividido por 3 dá 1. 5 repete. E o próximo da lista, quem é? É o 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 repete. 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. Achamos aqui o nosso MMC. É só, basta fazer o nosso produtinho aqui, ó. 2 elevado a 3. 3 ao quadrado, vezes 5. Tá? Então, 2 elevado a 3, 3 ao quadrado, vezes 5. Vamos fazer esse produto rapidamente. Dá pra fazer aqui bem tranquilo, olha só. 2 elevado a 3 dá 8, né? 2 vezes 2, vezes 2, dá 8. 8 vezes 5, 40. Guarda essa informação. 3 ao quadrado, 9. 40 vezes 9, 9 vezes 4, 36. 40 seria 360. Então, 360 é o nosso MMC. Poxa, que legal. Então, tá aqui, ó. 360. Após 360 segundos, eles vão se encontrar novamente. Tá? Aí, deixa eu... Só pra responder o final aqui da nossa questão. Ele está perguntando quantas voltas. Tá? Mas vamos interpretar. Grava bem essa informação. Poxa, se eles estão, cada um, andando em tempos diferentes, o momento que eles vão se encontrar novamente nesse circuito, será no menor múltiplo entre eles, que é comum. Nosso caso é o MMC. Você calcula o MMC e você acha esse tempo, né? Que eles vão se encontrar novamente. Tá legal? Tranquilo, facinho. Não tem dificuldade nisso. Se eu agora quiser saber o número de voltas, olha só. É um múltiplo. 360 é um múltiplo de 40. Ele é um múltiplo de 36. Ele é um múltiplo de 30. Então, pra eu saber quantas voltas são, é só eu voltar. Se múltiplo é multiplicar, a volta é a divisão. Então, o número de voltas do ciclista A vai ser 360 dividido por 40, nosso sinalzinho aqui de fração, pra dizer que é uma divisão. Divide por 10, vem em cima e embaixo. 36 por 4, 9 voltas. O número de voltas de B vai ser 360 dividido por 36. Tá muito fácil, né? 10 voltas. E o número de voltas de C? 30, olha lá, 360 dividido por 30, divide 10 em cima e embaixo, 36 por 3, 12 voltas. Então, olha só que legal. O ciclista A vai dar 9 voltas em 40 segundos, cada volta. O ciclista B vai dar 10 voltas em 36 segundos, porque ele dá uma volta mais rápida. 36 segundos é menos tempo do que 40. E o ciclista C vai dar 12 voltas, porque ele é mais rápido ainda. Em 30 segundos ele dá uma volta. E aí, quando o A der 9 voltas, o B 10 voltas e o C 12 voltas, eles vão se encontrar. A próxima rodada de encontro vai ser mais 9 no A, ou seja, em 18, mais 10 no B, ou seja, em 20, e mais 12 no C, ou seja, em 24. Então, 18, 20 e 24 voltas vão se encontrar novamente. E assim você vai tendo esses múltiplos comuns. Eles vão se encontrando até eles pararem de dar voltas, né? Porque também ninguém vai ficar a vida todo feito o B, estão dando voltas nesse circuito. Já que a gente já encontrou a resposta, eu espero que você tenha entendido. e eu vou passando mais exercícios na frente, beleza? Até a próxima, pessoal.